Eu senti a dor nas costas depois que eu botei o silicone, só que depois acostumou, porque não foi algo. Porque pensa, tipo, ó, 350ml de cada lado é como se fosse duas latinhas, né? Tipo, seu corpo tá segurando duas latinhas, tá segurando duas latinhas a mais, e você tem que lidar com isso, né? Aí, tipo, depois as costas, depois...